A CIDADE NO BRASIL Nesses tempos atuais de lives infinitas, você já deve ter escolhido a sua live preferida, né? Eu tenho a minha. Foi a de Caetano Veloso. Caetano Veloso é essa figura que é monumental na história da cultura brasileira. Ele, pra mim, é um personagem contemporâneo mais interessante da cultura nacional. E durante a live, ele que fala mais até do que canta, que a gente adora, ele, em algum momento, ele trouxe à tona a discussão sobre a jaboticaba. E dizia que a jaboticaba deveria ser o símbolo nacional. Porque a jaboticaba é uma planta raiz, nossa, brasileira, nordestina, nativa, e que tem uma coisa incrível. Ela é exuberante na sua opulência, na sua frutificação, dá fruto até na raiz, você imagine. Isso é resistência, isso é força, isso é ser brasileiro, ser nordestino, isso é estar na base essencial da brasilidade. E nós temos essa coragem, essa bravura e essa capacidade de dar frutos até na raiz, como estamos dando agora. TV Enem, mais um programa pra você. Fala galera, tudo bom? Professor Jarbas de Jesus com vocês mais uma vez. Tudo certo com esses estudos? Vamos nessa, viu? Estamos no caminho certo. Gente, estou trazendo aqui pra vocês hoje uma ideia importante, algo que o Enem costuma explorar com uma certa frequência, que está muito presente no nosso dia a dia, nas máquinas, nas engrenagens. Então nós vamos falar sobre o movimento circular uniforme. Lembrando a você, claro, que existem outros movimentos circulares associados, mas a aula de hoje vai falar especificamente sobre o movimento, sobre o famoso MCU, o movimento circular e uniforme. Galera, pra você que já deu uma olhada em Leis de Nieto, a gente está fazendo aqui uma aplicação. Então estou trazendo aqui inicialmente, de maneira objetiva, as condições dinâmicas e algumas condições cinemáticas fundamentais pra esse movimento. Então, venha comigo. Primeira coisa importante, gente, é que para a execução de um movimento circular e uniforme, a força resultante do movimento tem característica centrípeta. Então, o vetor aceleração centrípeta, e observe que estou falando de vetor, ele apresenta direção que muda ao longo do movimento, sentido que muda ao longo do movimento, né? Mas a intensidade permanece constante. Então, o módulo do vetor força resultante é igual ao módulo do vetor força aceleração centrípeta, tá? Por que que nesse caso a força resultante é igual à força resultante centrípeta? Pelo fato da presença de uma aceleração, que também recebe o nome de aceleração centrípeta, e como o próprio nome já está dizendo, uma característica importante desse vetor, além de ter, claro, sua direção variável, seu sentido variável, é que aponta sempre para o centro. Então, esse vetor, aceleração centrípeta, seria o vetor responsável pela mudança de direção, né? Execução do movimento circular e uniforme. Então, gente, outra questão importante é que o vetor aceleração tangencial aqui nesse movimento é nulo. E o vetor aceleração tangencial seria o vetor responsável pelo aumento do módulo da velocidade tangencial ou velocidade escalar. Como ele é nulo, qual a tendência no movimento circular uniforme, como o próprio nome já sugere, é que a intensidade da velocidade tangencial vai permanecer constante. Então, essas características são importantes aqui para a gente, tá? Então, velocidade linear ou velocidade tangencial nesse movimento vai permanecer constante, e a velocidade angular vai também permanecer com módulo constante. Então, já estou lhe dizendo que no movimento circular uniforme é necessário que eu faça uma relação, uma análise cuidadosa entre as grandezas escalares e angulares. Eu tenho essas duas características, eu tenho esses dois tipos de grandezas quando o movimento circular e uniforme é executado. Então, estou trazendo aqui para você uma análise matemática do cálculo da força resultante, que é a própria força centrípeta, tá? Posso calcular em função de grandeza escalar de velocidade, então ficaria mv² sobre o r, ou calcular o módulo dessa força resultante, que é o módulo da força resultante centrípeta, em função da velocidade angular do movimento. Nesse caso, seria a massa, velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. Esse raio, medida em metros, é o raio que define justamente a trajetória circular que está sendo descrita por essa partícula. Então, trago aqui no tópico 2 a relação entre as grandezas angulares e escalares. Lembre sempre que quando o movimento circular é executado, eu tenho, ao mesmo tempo, grandezas escalares e angulares associadas. Então, venha para cá. Trouxe aqui, ó, na deformação, na construção do ângulo, eu tenho aqui o Δθ, que é a variação do espaço angular, será medida em radianos, tá? E o Δs, que seria a variação do espaço escalar, medida em metros, tá? Então, eu posso relacionar a variação do espaço escalar com a variação do espaço angular, através do raio, e a partir daí eu posso calcular duas velocidades importantes desse sistema, que é a chamada velocidade escalar e a outra, que é chamada de velocidade angular. A velocidade escalar, de maneira geral, dada pela variação do espaço escalar sobre o tempo. E aí, aqui, ao lado, eu trouxe para o movimento circular, ou seja, eu trouxe para uma volta, né? Esse comprimento do espaço para uma circunferência completa seria 2π vezes r. E esse t, que aparece aqui, vai ser o período. O período é o tempo para a partícula efetuar uma única volta durante o movimento circular. Uma revolução, tá? Esse tempo, essa grandeza, é dada em segundos. Ou eu posso calcular por 2 vezes π, vezes r, vezes f. E, neste caso, o f representa a frequência. A frequência é o número de voltas executadas em um determinado segundo, quando se mede, claro, a frequência em hertz. Trouxe ali também a velocidade angular, que será medida em radianos por segundos, tá? A velocidade angular, dada pela variação do espaço angular sobre o tempo, que seria a relação geral. E estou trazendo ao lado 2π vezes f, ou 2π sobre t. Lembrando, novamente, que o f e o t são, respectivamente, a frequência do movimento, e t é o período do movimento circular. Galera, mais uma vez, eu mostro ali naquele quadro que eu posso associar uma grandeza escalar com uma grandeza angular do movimento através do raio da circunferência. Do mesmo modo que você percebeu que a variação do espaço escalar pode ser relacionada com a variação do espaço angular através do raio, eu mostro na relação seguinte, nessa observação, de que a velocidade escalar pode ser associada com a velocidade angular através do raio. Aliás, essas relações são importantes porque você pode ter que calcular grandezas angulares e escalares na análise de um movimento, e pode fazer isso simplesmente através do raio. Então, tenha muito cuidado quando você estiver analisando um problema envolvendo movimento circular, se você quer calcular a velocidade escalar, ou se você quer calcular a velocidade angular, e você pode relacionar angular e escalar relacionando através do raio, a mesma coisa também serve para a posição. Pois bem, gente, uma dica importante aqui, antes da gente falar do principal tópico abordado no Enem relacionado ao movimento circular, que você fique atento para a análise dos vetores do movimento circular. Geralmente, os vetores em movimento circular, eles costumam variar em direção e sentido, mas seus módulos costumam permanecer constantes, tá? Então, o módulo seria o valor numérico absoluto associado a esses vetores, ok? Gente, uma outra dica importante, eu coloquei aqui no item 3, de olho no Enem. O que é que o Exame Nacional do Ensino Médio costuma explorar mais sobre movimentos circulares? Aquilo que é de mais comum no nosso dia a dia, que seria a transmissão de movimento. Então, a gente costuma utilizar eixos, engrenagens, correias, né, para fazer a transmissão de movimento, sem máquinas, relógios, né? Então, isso, veículos, por exemplo, isso é extremamente importante e cobrado pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Então, eu trouxe aqui, ó, no item 3.1 e no item 3.2, aquilo que você deve ficar mais atento. Tudo é importante, mas isso é explorado com um pouco mais de frequência. As associações, as transmissões de movimento feitas por meio de eixos, por meio de engrenagens e cores, obedece ao seguinte princípio, a velocidade escalar de todas as engrenagens permanece a mesma e constante. Portanto, neste caso, vai funcionar o seguinte princípio. Quanto menor a engrenagem, maior velocidade angular ela vai possuir. À medida em que o raio diminui, a velocidade angular tem que ser aumentada para compensar. Isso é mostrado através das duas relações que eu coloco para esse tipo de associação. A outra associação é a associação por eixos. Neste caso, a dica importante é a seguinte, a velocidade angular é que permanece a mesma e constante. Ou seja, todas as polias ou engrenagens envolvidas na associação por eixo vão fazer a volta no mesmo período, ou seja, possuem a mesma velocidade angular. Entretanto, as velocidades escalares serão distintas. E quem é que vai possuir maior velocidade escalar? Aquela engrenagem que possui maior raio. À medida em que o raio aumenta, nesse contexto, você vai tendo maiores velocidades escaladas. Ok, gente? Então, essa é uma dica importante, tá? Que vocês devem levar em consideração na preparação de vocês para o Exame Nacional do Ensino Médio e se tratando de movimentos circulares. Até mais e um abraço do professor Jarbas Jesus. Até a próxima. Queridos, estamos de volta. Primeira fase de dominação europeia sobre a África não foi bem uma dominação, né? Lembrem que com as grandes navegações, os europeus usavam o continente africano como pontos, portos, chamados pontos de aguada, onde os navios paravam para se abastecer de alimentos, água, por isso chamavam-se pontos de aguada. Mas aí veio o colonialismo do século XVI, XVII, e a África, a primeira vez, foi vista como um grande ponto vulnerável para a obtenção de mão de obra escrava. Esse aí é o Museu da Escravatura, pessoal, em Angola. Foi lá que a gente, ao acaso, gravando o filme da gente, a gente ouviu esse depoimento incrível. Vou contar para vocês. Esse era um rapaz, assim, de alto padrão social. Ele chegou num barco bem bacana, e aí soltou, entrou numa Land Rover. Eu gosto de falar isso para você ver que era uma pessoa que não era um grito, assim, do excluído. Era o grito da revolta da história. Quando a gente viu, ele viu a gente gravando ali no Museu da Escravidão, de onde saíam os navios negreiros, ele deu um depoimento que deixou a gente impressionado. Vamos ver, é forte. O meu avô saiu daqui, foi transportado daqui. O meu avô foi para o Brasil, foi para o Chile, foi para os países latino-americanos. Sofreu tanto, tanto ele sofreu, para eu continuar a sofrer. Não, senhor? Alguma coisa tem que mudar. Não, senhor? Meu avô, eu vou sofrer muito, escravo, até a partir daqui. Entendeu? Deus tem que dar um poderoso, dar um pouco. Não, não, não. Como é que Deus adivinou uma coisa dessa? Escravatura. Deus fez do bravo, o monato e o preto. Como é que só o preto é que sou escravo? Cara, não foi só o negro que foi escravo. A gente sabe disso. A escravidão, ela existiu em outros povos, de etnias diferentes. Mas eu entendo o que ele quer dizer aí, né? Ele... São 500 anos de... de revolta, né? De dor, de... Porque a gente pensa muito nos escravos, nos negros escravizados que atravessaram o Atlântico, 11, 12 milhões, 7 milhões, quase 8 vieram para o Brasil. A gente pensa muito neles quando vieram para cá, né? E o sofrimento que tiveram aqui nas senzalas, nos engenhos, toda a dor, todo o sofrimento, as torturas. É um absurdo isso. Mas a gente não lembra dos 200 milhões que morreram na África, fruto da dor da exploração, né? Dos seus pais, mães que foram retirados da economia aldeã que foi destruída. É um genocídio que não tem igual na história, pessoal. Não existe nenhum crime na história igual a esse. Nenhum, nenhum, nenhum. O crime do tráfico, do desenraizamento, da coisificação, né? E da escravidão, e do extermínio. É uma monstruosidade. Mas aí vem o século XIX. E no século XIX vem a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é o desejo de encontrar outras regiões para explorar e expandir o capitalismo industrial. É assim que a segunda etapa da dominação é o fenômeno do imperialismo ou neocolonialismo no século XIX e século XX. Mas, particularmente, né? Ela cresce no século XIX com a partilha africana. Esses são os principais interesses europeus na África a partir da Revolução Industrial. Primeiro, interesse nas riquezas minerais africanas. África é um continente velho ou novo do ponto de vista geológico? Responda aí pra mim, vá. Muito bem, acertou. É velho. Velho ou muito velho? Muito velho, Rick. Eu ouvi aqui todos vocês, centenas, gritando em casa. Chegou aqui até nossos estúdios. Eu ouvi. Muito velho. Significa muito ou pouca riqueza mineral? Ah, Ricardo. Claro, muita riqueza mineral. Isso foi bom ou ruim pra África? Péssimo, pessoal. Péssimo. Porque foi essa riqueza que despertou a ambição dos europeus. Toda vez que se descobre uma riqueza na África, a África sofre. Seja o ouro, o marfim, a mão de obra, escravizada, os diamantes. Deixa eu mostrar pra vocês. Conquistar e explorar a mão de obra barata, que era explorada na própria África, e ocupar regiões de interesse estratégico e militar. Lembre que a gente está nas vésperas da Primeira Guerra Mundial. Então, obviamente, existiu interesse em explorar também regiões que pudessem servir como zonas estratégicas. Vou passar pra vocês um trecho. Deixa eu ver se agora... É, sim. É um trecho de um filme chamado Diamante de Sangue. Cara, assista isso aqui. O filme é fantástico. Tem Leonardo DiCaprio, tem um elenco fantástico. Trilha sonora incrível, direção maravilhosa, do Header Scott, se eu não me engano. E esse trecho mostra como o continente africano sofre por causa das suas riquezas. Vamos ver? E esse trecho é um trecho. E aí Durante a história da África, quando uma substância de valor é encontrada, os locais morreram, em grande número e em miseria. Isso foi verdadeira de árvore, de pedaço, e de óleo. Agora é verdadeira de diamantes. According a um reporte devastador do Global Witness, essas pedras são usadas para comprar armas e financiar a guerra civil. Nós devemos atirar para prohibir o imposto directo ou indirecto de todas as diamantes de zonas de rústas de conflito. Pode lembrar que os Estados Unidos é responsável por dois-thirds de todas as diamantes de compra do mundo. E eu não aprecio essa demanda diminuição. Isso está acontecendo na África agora, pessoal. São imagens do passado, não. É dor, sofrimento, guerras civis, genocídio e as guerras fraticidas entre os próprios africanos provocados pelos interesses europeus. A gente volta daqui a pouco. Fala, meu povo lindo! Que coisa boa estar aqui mais uma vez com vocês na nossa TV Enem. Bom, eu sou Felipe Veloso e toda semana eu estou aqui nos intervalos da programação para trazer um conteúdo exclusivo preparado especialmente para vocês. Hoje eu apresento mais um episódio do nosso Dando a Letra, onde eu trago grandes canções em forma de dramaturgia. Com certeza vocês vão curtir. Um beijo grande, aproveitem as aulas e até a próxima. Dando a letra, porque toda boa música tem sempre uma grande história. Valeu! Quando eu não puder pisar mais na bebida, quando as minhas pernas não puderem aguentar levar o meu corpo, junto com o meu sangue, o meu anel de banda eu entrego a quem mereço usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando a minha escola. Perdendo, vou ganhando, mais um carnaval. antes de me despedir, eu deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. Um ovo é feito de samba. De samba pra gente. o samba. Fala, galera. Tudo bem? Eu sou o Adroaldo Lima, professor de matemática e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de análise de gráfico, onde nós resolveremos questões de vestibulares e também questões do Enem. Vamos lá comigo? Olha só. Um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias e um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 da espécie 2. Então, vamos aqui destacar inicialmente essas quantidades. E o que é que ele fala a mais na questão? Vamos lá. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie em função do dia durante uma semana. Em que dia, olha só, em que dia dessa semana a quantidade total ela foi máxima. Então, a gente vai olhar para o gráfico e a partir das quantidades nós vamos verificar em que dia ela foi máxima. Essa quantidade total foi máxima. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai identificar os dias aqui no gráfico. Então, nós vamos ter aqui terça, quarta, quinta, sexta, pula o sábado e o domingo. E a gente vai somar a quantidade de bactérias em cada dia. Então, nós temos na terça-feira 800 mais 1.100. Isso vai ser 1.900, tá? Na quarta-feira nós temos 300 mais 1.450. Então, 300 mais 1.450, isso vai dar 1.750. Na quinta-feira é 650 mais 850. 650 mais 850. Cuidado com as continhas, tá? Isso daqui vai ser 1.500. Na sexta-feira vai ser 300 mais 400. 300 mais 1.400, isso vai ser 1.700. E por último, o domingo que vai ser 0 mais 1.350. Então, 0 mais 1.350, resultado disso 1.350. Como ele quer a máxima, a máxima aconteceu na letra A, 1.900. Beleza? Então, a primeira questão do Enem está aí resolvida, muito tranquilo. Tá bom? Bem, vamos então agora para uma segunda questão. A segunda questão foi uma questão da Uneb que diz o seguinte. O gráfico de setores ilustra o resultado de uma pesquisa feita com um grupo de 1.280 eleitores sobre a manutenção do horário político do rádio e na TV em período que antecede as eleições. O setor A corresponde a 576 pessoas que acham que o horário político deve acabar. O setor B corresponde ao número de pessoas que acham que esse horário deve continuar. E o setor C corresponde ao número de pessoas que não têm opinião formada. A pergunta, então, o número de pessoas que compõem o setor C é igual a... Bem, tem algumas coisinhas na questão que vale a pena a gente destacar. Como, por exemplo, o total de eleitores, que é de 1.280, tá? A quantidade de pessoas do setor A, olha só, setor A tem 576 pessoas. E o que ele quer é exatamente a quantidade de pessoas do setor C. Então, vamos fazer o seguinte, o setor A, como ele já disse, 576 pessoas. E o que ele quer saber é essa quantidade de setor C. Observe que ele também deu o ângulo central, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é de 1.350 graus. Então, acho que a gente pode começar utilizando essa relação da seguinte maneira, ó. 1.280, que é o total de pessoas, corresponde ao total do gráfico em ângulo, que é 360 graus, tá? Como eu já sei que aqui é 135 graus, vamos achar a quantidade de pessoas do setor B. Então, ficaria da seguinte maneira, a quantidade de pessoas do setor B, usando aqui a regra de 3, né, vai ficar assim, ó. Vamos destacar, ficaria 1.280 vezes 135, dividido por 360, tá? A gente pode dividir 135 por 45, isso vai dar 3. E se a gente dividir 360 por 45, isso vai dar 8. E aí a gente pode escrever da seguinte maneira, olha só. 1.280 vezes 3 sobre... Ao invés de botar 8, eu pensei em colocar assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2, pra que a gente possa ir simplificando. Então, vamos supor, 1.280 dividido por 2, isso vai dar 640. Se eu pegar 640 e dividir pelo outro 2, ó, isso vai dar 320. Se eu pegar 320 e dividir pelo outro 2, isso vai dar 160. Então, aqui agora é só multiplicar. Olha só, 160 vezes 3, isso vai dar 480. Beleza? Bem, só que isso que nós encontramos é a quantidade de pessoas do setor B. O que é que eu sei? Eu sei que a quantidade de pessoas do setor A, que é 576, mais a quantidade de pessoas do setor B, que é 480, mais a quantidade de pessoas do setor C, que é o que eu quero achar, tem que dar 1.280. Bem, se nós somarmos, olha só, se nós somarmos 576 com 480, vamos aqui fazer essa continha, ficaria 0 mais 6, 6, 8 mais 7, 15, coloco 5, vai 1, 1 mais 4, 5 mais 5, 10. Mas a quantidade de pessoas do setor C é 1.280. Para finalizar, basta a gente subtrair. E se a gente subtrair, vai ficar 1.280 menos 1.056, essa quantidade vai dar 224, o que vai dar a alternativa 0, 1. Ok? Beleza? Vamos, então, agora fazer uma outra questão envolvendo gráfico. A próxima questão é do Enem. Ele fala o seguinte. Uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico com dados mensais do total de vendas e despesas. O lucro mensal, olha só, é obtido pela subtração das vendas e despesas. Então, o lucro, olha só, o lucro vai ser venda menos despesa. Quais os três meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Observe que para ter um lucro, é necessário que a venda seja maior do que a despesa. Então, graficamente, se você olhar, a despesa tem a tonalidade aqui um pouco mais fechada, mais escura e a despesa um pouquinho mais clara. Bem, eu já vou descartar onde a despesa é maior do que a venda. Então, eu vou descartar janeiro. Observe que essa barrinha da despesa é maior do que a da venda. Vou descartar fevereiro, vou descartar abril. Em maio são iguais, eu vou descartar, porque na verdade a venda tem que ser maior do que a despesa. Vou descartar junho, vou descartar agosto e só. Bem, agora para que a gente encontre esse lucro, basta a gente subtrair. Veja que cada espaço desse é de uma unidade. Então, por exemplo, em março a diferença aqui é de uma unidade. Em julho a diferença são duas unidades. Em setembro a diferença são quatro unidades. Está vendo? Quatro tracinhos. Em outubro uma unidade. Em novembro nós temos uma unidade. E em dezembro nós temos três unidades. Bem, os meses onde tiveram os maiores lucros foram exatamente em julho, em setembro e em dezembro, que vai nos dar a alternativa letra A. Beleza? Ok? Bem, a próxima questão fala o seguinte. Olha só. Uma pesquisa estima que a demanda de energia vai se acentuar nos próximos anos. O gráfico a seguir mostra o crescimento da demanda de energia em 2008, quando essa era de 51,3 gigawatts, e apresenta uma previsão para 2014, baseado no crescimento linear de 2010 para 2014. De acordo com o gráfico, a demanda de energia em 2012 corresponderá aproximadamente quanto? Bem, toda vez que ele fala em crescimento linear, o crescimento é através de uma reta que tem proporcionalidade. O que ele quer saber é a quantidade em 2012. Bem, observe que de 2010 para 2012 você tem duas unidades, e de 2012 para 2014 nós temos duas unidades. Então, quando essas distâncias são iguais, esse número que você está buscando, que eu vou chamar de x, nada mais é do que a média aritmética. Então, eu vou pegar 55,7, somar com 68 e dividir por 2. Se você somar, observe, 8 mais 5 vai dar 13, e 6 mais 5 vai dar 11 com 1, vai dar 12. Observe, se aqui fosse 120 dividido por 2, seria 60. Como é maior, tem que ser maior que 60, só temos a alternativa letra A maior do que 60. Então, nem precisa a gente finalizar a conta, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente, e até a próxima. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Israel, estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre o uso dos conectivos. Para vocês terem ideia, esses conectivos são tão importantes, mas tão importantes que eles têm uma competência especial só para eles, né? Como vocês sabem, são 5 as competências do Enem. O uso dos conectivos está na competência 4. Ou seja, é preciso ter muito cuidado quando usar esses conectivos, porque eles estabelecem entre as frases, entre as orações, entre os períodos e entre os parágrafos, uma relação semântica. Ou seja, quando você elabora uma frase e você estabelece uma relação dessa primeira frase com a segunda frase que você elaborou, tem que ficar muito clara essa relação, tem que ser muito coerente, porque você pode perder completamente o sentido. E o leitor, que é o corretor, pode não entender o que você quer falar. Por exemplo, você quer estabelecer entre as frases uma relação de concessão e você estabelece uma relação de adição. Isso é muito confuso. Então, precisa ter muita atenção no uso dos conectivos, esses conectores. A competência 4 é a competência da coesão. Um texto coeso é um texto coerente. Se o seu texto não tem coesão, se a relação entre as frases, as orações, os períodos e os parágrafos não for uma relação coesa, os conectores não foram usados devidamente, o seu texto perde completamente a coerência. E aí você perde ponto, não só na competência 4, que é específica dos conectivos, dos conectores, da coesão, mas na competência 3, que diz respeito ao plano de texto, à coerência. Então, todo cuidado é pouco. Tudo bem? Vamos lá, para a nossa aula. Tá certo? Então, qual é a função dos conectivos? A principal função dos conectivos é estabelecer uma relação semântica de sentido entre frases, orações, períodos e parágrafos. Se você usar o parágrafo errado, você altera completamente o que você quer dizer. E aí a nota cai. Usar o conectivo errado é isso mesmo, pode acontecer. Porque é por causa do Enem. Então, de tanto vocês ouvirem que tem que colocar conectivo, tem que colocar conectivo, tem que colocar o conector, tem que colocar o conector. Então, dentre os conectores mais conhecidos, nós temos as conjunções, os pronomes demonstrativos e algumas locuções. Conjunção, você tem, por exemplo, mais, porém, que são as adversativas. Você tem pronomes demonstrativos como esse, essa. Então, se você elaborou uma primeira frase e citou alguns fatos, algumas fatos mesmo, vamos complicar muito a situação, senão só fica pior para vocês. Você citou alguns fatos que trouxeram impactos negativos para a sociedade. Então, você escreve os fatos no primeiro período, ponto. Então, como é que você vai conectar o segundo período ao primeiro se você citou alguns fatos? Ponto. Esses fatos comprovam. Ou, dentre esses fatos, tem um que é de mais relevância, de mais importância. Então, você usou o pronome demonstrativo esse e usou a repetição necessária fato. Porque a repetição, às vezes, a repetição também é um mecanismo de coesão. Mas tem que ter muito cuidado com essa repetição, só quando for realmente necessário. Então, vocês têm conjunções, vocês têm os pronomes e têm locuções do tipo, além disso, por esse motivo, dessa forma. Então, essas são as três maneiras mais tranquilas e físicas e materiais e visíveis de fazer a coesão. E aí, os cestos conectivos, eles ficam bem mais claros. Então, se eu boto a conjunção mais, ou entretanto, ou se eu boto o pronome demonstrativo esse, desta, e se eu uso as locuções além disso, por esse motivo, nenhum corretor vai dizer que eu não usei os conectores. Tudo bem? E aí, está todo mundo jogando de maneira adoidada. Não pode. Tem que jogar de maneira lógica para que as frases, os períodos, tá certo? E também os parágrafos, essa mudança do primeiro parágrafo que é a introdução para o segundo parágrafo que é o D1 e depois para o D2, depois para a conclusão, também deve ter conectivos. Tá certo? Os conectores têm que instalar também. Tá certo? Mas vamos lá. Se você quer, por exemplo, vamos exemplificar, que aí fica bem mais claro. Na construção do seu parágrafo, estabelecer entre os dois períodos uma relação de adição. Tá certo? Você quer estabelecer entre eles ali, essa relação semântica, a relação de adição, de soma, de acréscimo. como é que você faz? Que conectivo você vai usar? Então eu vou dar uma sugestão para você. Eu fiz aqui um parágrafo, fiz aqui um parágrafo, porque acho que o exemplo, nada melhor do que o exemplo para fixar o que nós queremos. Então eu escrevi assim, é preciso investir na área da educação. Ponto. Vou repetir. É preciso investir na área da educação. Ponto. Além disso, porque eu acho que em outras áreas também, merecem esse investimento. Não é só a educação, tem várias áreas que precisam também estar dentre as prioridades, nas agendas governamentais. Aí eu botei. Ponto. Além disso, o governo federal deveria colocar entre as prioridades da agenda governamental a construção de hospitais públicos em algumas cidades. Vou repetir. Eu elaborei um fragmento com dois períodos e eu quis estabelecer entre eles uma relação de adição. Como foi que eu escrevi? É preciso investir na área da educação. Ponto. Além disso, o governo federal deveria colocar entre as prioridades da agenda governamental a construção de hospitais em algumas cidades. Tudo bem? Uma outra construção de adição que eu gosto muito e uso muito é essa daqui. A pandemia do coronavírus não só afetou a área da saúde, mas também a área econômica. Esse não só e o mais também eu acho genial. Genial. Eu acho é uma construção bem elaborada. É ponto pra você. E eu estabeleci aí a relação de adição. Vamos ver? Vamos ver de novo? A pandemia do coronavírus não só afetou a área da saúde, mas também a área econômica. E já pensou se eu coloco conectivo errado? E aí não vai dar essa ideia de adição. Beleza? Vamos ver agora alguns exemplos de conectivos, tá bom? Então aí, lápis, caneta, na mão, caderno pra notar as coisas. Então eu tenho os conectivos de oposição. É o mais, entretanto, não é? Eu estudei tanto, estudei, estudei muito, mas a minha nota não foi boa. Essa ideia de adversidade. De comparação, da mesma maneira, da mesma forma, de adição, além disso, ademais, de enumeração em primeiro lugar, ou primeiramente, em seguida, de causa e consequência por essa razão, por esse motivo, assim, de ênfase, de fato, é evidente, é importante, esse ênfase deixe o seu ponto de vista mais claro, mais, né? Mais fundamentado, mais visível. de conclusão, portanto, logo, de tempo, desde que eu era menino, que os problemas já existiam no país. No momento em que, né? No momento em que nós prestamos atenção no que acontece no país, fica mais fácil estabelecer as prioridades. De concessão, embora, apesar, tem uma música do Chico, né? Que é muito conhecida, que é Apesar de você amanhã dizer outro dia. Beleza? Dicas finais. Não repita conectivos, tá certo? Então, por isso que é bom você ter mais de um conectivo, né? Então, adição, concessão, conclusão, não fica apenas com um conectivo, tá certo? É memorizar dois, três, quatro, porque o Enem não gosta que vocês repitam, tá certo? Então, se você usou além disso, usa depois ademais, na ideia de adição, para começar seu primeiro parágrafo, porque muitos me perguntam isso, de desenvolvimento, você pode usar o conectivo em primeiro lugar, a priori ou primeiramente, tá certo? Mas não use, não use no segundo desenvolvimento, quem usar primeiramente, não use no D2 segundamente, não existe esse conectivo, tá bom? Os conectivos são tão importantes, gente, mas tão importantes que tem uma competência só para ele e nós vamos fechar essa competência, tá certo? Até a próxima, tchau! Tchau! E vendi a mentira que eu mesmo comprei, porque eu sou branco e a minha família deve, estou devendo até as calças e o suor da minha pele, porque eu sou branco e a minha família deve, perder o iPhone, põe na conta da branca de neve, branco, e a minha família deve, estou devendo até as calças e o suor da minha pele, eu sou branco, e a minha família deve, perder o iPhone, põe na conta da branca de neve, quando criança ele te teme o bicho papão, depois se cresce o nome muda pra indenização, no currículo em negrito minha especialização, perito em manipulação, desde o fio de cabelo até na minha oração, meu cabelo é tão bom quanto produto e promoção, o tempo passa e nem reparamos que a maioria não tem sucesso em seus ramos, é que desde que chegamos, sujamos e não, reparamos os danos, não, reparamos os danos, não, irmão, sabe por quê? porque eu sou branco, e a minha família deve, estou devendo até as calças e o suor da minha pele, eu sou branco, e a minha família deve, perder o iPhone, põe na conta da branca de neve, branco, e a minha família deve, estou devendo até as calças e o suor da minha pele, eu sou branco, e a minha família deve, perder o iPhone, põe na conta da branca de neve, preto do funcionário da limpeza, cuspindo nas suas certezas, eu prefiro assassinato, A omissão, se o achado não é roubado O herdado é sua aquisição Vai muito além da sua compreensão Eu olho no retrovisor e enxergo o vilão Se eu sou problema, então me faço solução Preto do branco, mas contrário ao próprio padrão Eu vou abrir a porta do camarote sem medo E vou com o dedo na ferida até ferir o dedo Porque eu sou branco, mas vou fazer a diferença A minha família deve, eu vou levá-la à falência Eu sou branco, mas vou fazer a diferença Preto do, preto no nome e sua eminência Eu sou branco, mas vou fazer a diferença A minha família deve, eu vou levá-la à falência Eu sou branco, mas vou fazer a diferença Preto do, preto no nome e sua eminência Olá, futuro aprovado! Estamos aqui em Eu Novo Bloco E hoje iremos aprender sobre semelhanças atômicas Olha, vamos fazer uma breve revisão Porque isso aqui é essencial para entendermos o fenômeno de semelhança atômica Olha, quando você pega um elemento químico qualquer na tabela periódica Por exemplo, eu peguei A Um elemento químico qualquer Escolhi o elemento A Vejamos A, ele apresenta um menor número e um maior número Ele vai ser representado por dois números, certo? Algumas tabelas, o menor número vem embaixo Em outras, o menor número vem em cima Não tem uma regra Isso depende do design da tabela periódica Mas, o menor número é representado pela letra Z Que significa o número atômico do elemento químico E o maior número é representado pela letra A Que representa o número de massas E lembrando que A é a soma Ou seja, a massa é a soma de Z Que é o número atômico Que é o número de prótons Mais N Que é o número de nêutrons Então, turma O que vai acontecer é que algumas espécies Apresentam semelhanças Entre o número de partículas Entre esses valores Aqui que foram projetados para vocês E temos quatro semelhanças Temos os isótopos Os isóbaros Os isótonos E os isoelétricos Tchau, Elan Por que que está marcado em vermelhinho A letra P, a letra A, a letra N? Porque é o macete que você vai aprender Os isótopos São espécies que apresentam em comum O mesmo número de prótons Quais são os principais exemplos de isótopos Que temos no nosso dia a dia? Temos os isótopos do carbono E temos os isótopos do hidrogênio Veja bem O carbono Doze é a massa E seis é seu número atômico E o número atômico Nada mais é do que o número de prótons Então Entre essas duas espécies Perceba Eu estou falando do mesmo elemento químico Só que a relação que há entre essas espécies São denominadas de isótopos São denominadas de isótopos Quarenta Quarenta Número atômico Número atômico Dezoito Já o cálcio Número de massa Quarenta Tem a mesma relação O mesmo número de massa Então eles são considerados isóbaros E os isótonos é quando eu tenho o mesmo número de neutros Olha O número de neutros Revisamos aqui É calcular de que maneira Se a massa É o número de prótons Que é o número atômico Mais neutro Então O número de neutros Nada mais é do que O número de massa Menos o número atômico Olha Onze menos cinco Seis Doze menos seis Seis Olha O que que eles apresentam em comum O mesmo número de neutros É essa relação Então são chamados de isótonos E por fim Temos hoje Isoelétricos São espécies que apresentam o mesmo número de elétrons Vocês aprenderam no bloco anterior Que átomo é uma espécie neutra Mas esse átomo pode virar íons Ou seja Pode perder ou ganhar elétrons Se aqui eu tenho Na mais um É porque ele tinha antes onze elétrons Ao perder um Ele ficou com um total de dez elétrons Já o magnésio Tinha-se doze Virou um cátion Perdeu dois Ao perder dois Ele fica também Com dez elétrons Futuro aprovado Em três Dois Vai aparecer aí na sua telinha Uma questão Para fixarmos Essas relações Essas semelhanças atômicas Então vamos lá fazer a leitura Considere os elementos A B B E C Três elementos A B E C Sendo que o elemento A Foi fornecido aí que O número atômico é cinquenta e quatro E o número de massa É cento e quarenta De números atômicos consecutivos Na ordem dada Olha a informação Você pode até grifar depois aí Sabendo que A e B São isóbaros E que A e C São isótonos Olha a relação A e B São isóbaros E A e C São isótonos Determine o número de nêutrons Do elemento B E o número de massa Do elemento C Vamos para o quadro Olha turma Ele deu o elemento A espécie A B E C E foi informada A primeira A primeira informação Que foi passada É que os números atômicos São consecutivos Cinquenta e quatro Olha Cinquenta e cinco Para B E cinquenta e seis Para C A primeira relação Que o texto diz É o seguinte Que A e B São isóbaros Olha Se A e B Vou puxar aqui A e B São isóbaros Isso significa dizer Que eles Devem apresentar A mesma massa Olha Cento e quarenta Cento e quarenta Primeira informação Segunda informação A e C São isótonos Opa A e C São isótonos Significa dizer Que tem o mesmo Número de nêutros Como que eu faço Para calcular O número de nêutros Muito simples Cento e quarenta Menos Cinquenta e quatro Significa dizer Significa dizer Que A Tem oitenta e seis Nêutros E O texto nos diz O seguinte Que A e C Apresenta Como relação Isótonos Mesmo número De nêutros Então Só ficou Faltando Uma lacuna Para ser preenchida A massa de C Mas como é que eu posso Encontrar a massa de C Cinquenta e seis Que é o número atômico Mais oitenta e seis Que é o número De nêutros Temos que A massa de C É de Cento E Quarenta E dois Cento e quarenta e dois E dessa maneira Descobrimos Descobrimos Os valores Que estavam faltando Para ser preenchido Então Futuro aprovado Semelhança Atômica São quatro Macete Para você Memorizar Isótopos Isóbaros Isótonos E Isoelétricos Tenho certeza Que você Vai mandar bem Você já é um aprovado Encontro você No próximo bloco Mais um dia De programa Mais um dia De aprendizado Mais um dia Para você Do TV Enem Lembre-se De se cadastrar Na nossa plataforma TVenem.com.br E assistir Pelas TVs abertas E pela TV a cabo Também E claro Não esqueça Estamos também Nas plataformas Digitais De vídeo É só procurar O canal Do escritório Do pensamento Eu vou voltar Para Jaboticaba Um grande abraço Para você Um grande abraço Um grande abraço